Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? De boa? Bom, pra quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos ao canal Xalão Centro Automotivo. Galera, caiu agora de paraquedas? Dá uma volta no nosso conteúdo aí, vê se você se identifica. Se identificou? Ative o sininho de notificação, compartilhe, deixe seu like, faça tudo que tiver que fazer, beleza? Estamos quase chegando a 41 e 500 inscritos, fechou? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouco de corpo de borboletas, tá? Vou falar um pouquinho de corpo de borboleta, vou falar três efeitinhos que eles têm aqui, que é, ó, só pra você matar a charada aqui, se o carro depender tá com esses efeitos aí, beleza? Estamos com o corpo aqui, ó, do borboleta aqui, ó, pra mostrar pra vocês, mas eu só vou falar logo após a vinheta, hein? Roda a vinheta aí. Vamos conversar? Bom, eu vou falar três defeitos aqui, tá? Que o corpo de borboleta pode apresentar, você chama de corpo de borboleta ou TBI, você que manda aí, tá bom? Bom, a gente tá com o corpo de borboleta aqui, galera, o primeiro defeito de um corpo de borboleta, tá? Do nada, você vai funcionar o carro, o carro não pega. Maicon, meu carro não pega, não adianta. Eu posso acelerar no acelerador, o carro não pega. Lembrando que estamos falando de corpo de borboleta eletrônico, tá? Tá? Eletrônico é aquele que precisa de pedal eletrônico, ele funciona o seguinte, você pisa no pedal eletrônico, ele manda o sinal pro módulo, o módulo manda pro corpo abrir a porcentagem que você quebrou. Por exemplo, você pisou 40%, ele, puff, uma resposta rápida pro módulo, abre com a borboleta pra 40%, ele, puff, ele abre a borboleta aqui, a borboleta é isso aqui, tá? Ó, tá vendo? Beleza. Então, do nada, o carro não pega, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega, você entra no escaneiro da corpo de borboleta, o que é que ele não pega? Principalmente em GM 1.8, 1.4, tá? Motores 1.8, 1.4 flex, tá? O que que acontece? Na hora que você liga a chave do seu carro, assim, você ligou a chave, o carro faz o reconhecimento da posição da borboleta. Marcos, o que que é isso? É isso aqui, ó. Na hora que você liga a chave, ele faz isso aqui, ó. Tec, tuco, e abre um pouco de ar. Tá vendo aqui, ó, ele fecha, ó, mas, ó, você ligou a chave, ele faz isso aqui, ó, pronto. Ele abriu um pouquinho de ar aqui, ó. Essa abertura de ar significa o quê? Pra ele entrar o ar de admissão, o carro pegar, pegar. Porque se ele não abrir, se ele ficar fechado, o carro não pega, tá? Não adianta. Então, tem muito corpo de borboleta dando pau, por quê? Porque você liga a chave, o carro não faz o reconhecimento da posição. E nisso, o carro não pega. Aí você tem que vir aqui, desconectar, você desconecta aqui, conecta, ele volta a pegar. E daqui uns dias, dá o mesmo defeito. É sinal de quê? Corpo de borboleta, resistência interna. Tem que trocar, não tem o que fazer, tá? A gente já pegou alguns assim, beleza? O segundo. O segundo é o seguinte. Do nada, do nada, seu carro na marcha lenta, uf, parou. Assim, mas o meu carro cai para a marcha lenta, morre, tá? Ele anda normal, só que caiu para a marcha lenta, fica... Oscilando e morre, tá? Já peguei alguns aqui, principalmente Fire, tá? Os Fire é campeão para dar esse aqui. 1.4, 1.0, beleza? E o Evo também, tá? Então, eu já tinha um tópico de um vídeo, há um tempo atrás, só que eu não consegui dar andamento, que foi tanta correria para o carro ir embora, que eu fiz uma parte no vídeo, né? E a marcha que se foi, não terminei o vídeo. Só que eu vou aproveitar que eu estou fazendo um corpo sobre o TBI, o corpo de borboleta, eu vou botar esse vídeo para vocês verem como que funciona quando ele quebra as engrenagens que vai na marcha lenta. Olha ele, daqui a pouco a gente volta. É o seguinte. Vamos lá, explicar para vocês aqui, tá? Eu abri o corpo, tá? Soltei ele todo aqui, ó. Todo sujo. Olha aqui para vocês verem. Ó, todo sujo, tá? Beleza. Olha isso aqui, ó. Pode ser que ele tenha até entrado alguma água, alguma coisa, tá? Beleza. Tá, o corpo está aqui, tal, tudo certinho. Ó. Beleza? O que que acontece para vocês poderem entender, galera? Olha aqui, ó. É bem na lenta. Ó, ele está na lenta. Como se ele estivesse na marcha lenta aqui. Beleza? Então, ele quebrou o... Bem aqui, ó. Ó. Opa. Aqui, ó. Para vocês poderem ver, ó. Está vendo aqui, ó? Ó, olha na marcha lenta, ó. Ó, bem aqui, ó. Ele quebrou os priminhos, tá? Bem as engrenagens aqui, ó. Ele chegou a quebrar. Ó. Está vendo? Então, aqui, acelerando ele. O capuz que o carro não falha. Ele anda normal. Agora, quando ele cai para a lenta, ó. Caiu, ó. Pronto. Olha o B, ó. Está vendo, ó? Ó, esse é o problema, galera. Ó. Está vendo, ó? O B, ó. Porque ele quebrou, tá? Eu não achei nada aqui dentro. Só está todo sujo, né? Bem sujo mesmo. Vocês viram aí, né? Esse vídeo aí, era um, acho que era um palio que eu tinha feito lá. Que ele quebrou, né? Onde vai na marcha lenta. Quando ele caiu para a marcha lenta, ele quebrou e o carro ficava morrendo. Tá? Segunda dica, top para vocês aí. E a terceira dica é o seguinte. Está andando, tá? Bufo. Do nada, acende a luz de injeção e o carro não acelera. Ele limita a aceleração. O que que significa? Corpo de borboleta também, tá? Aqui dentro, galera, tem um monte de resistência, um monte de coisa. Com o tempo, dependendo do quilometragem, tudo, ele dá pau, ele entra em modo estratégico, tá? Ele não deixa acelerar o carro. Você pode perceber que um Volkswagen, um novo agora, você pode acelerar ele que ele não passa de 4 mil RPM. É modo estratégico, tá? E você andando, ele passa. E ele entra também assim. Ele vai dar folha, ele vai dar TBI, corpo de borboleta, tá? Vai dar algumas falhas relativamente a ele, tá? Ele vai dar algumas falhas relativamente a ele. Quando ele começa a fazer isso aí, já era. Eu tô com um palho num cliente, tá? É um e-torque, que ele tá em alta velocidade, do nada, o carro limita a aceleração, não acelera, tem que desligar, ligar e ir embora. Aí, a gente passa o aparelho, viu que é corpo, o cliente já tá providenciando, e vai rolar um vídeo top pra vocês logo, logo aí sobre esse defeito aí, que é muito difícil de acontecer, mas acontece, tá? Então, é o seguinte, tá? E outro defeitinho também, é... principalmente quando o corpo tá muito sujo, o que que acontece? Quando o corpo de borboleta tá muito sujo aqui as bordas dele, né? Muito sujo, muito sujo mesmo. Seu carro só pega se você acelerar. Como assim, Maicon? Só pega se acelerar. Nossa, o tanto que eu já corrigi esses defeitos. Maicon, meu carro só pega se acelerar. Beleza. Primeira coisa, corpo de borboleta, o que que você tem que fazer aqui, ó? Você limpa, tira o corpo, limpa tudo, dá um grau nele, deixa ele zero, né? E passa o aparelho e faz reconhecimento. Por que que ele não pega? Porque, que nem eu falei, quando você, é... quando você liga a chave, ele faz assim e faz o reconhecimento da posição da borboleta, que é o que a gente faz pelo scanner, pra ele poder fazer o reconhecimento da borboleta perfeita. Se ele tá sujo, ele não, mesmo ele abrindo as bordas da borboleta, ele não deixa o ar entrar, tá? Então, por isso que ele só pega se você acelerar, aí ele obrigadamente, ele abre um pouquinho, e ele pega e fica de boa. Isso acontece muito com a linha Fiat. Muito, muito, muito. Então, é relativamente isso, tá? Uma outra coisa também, é, raramente você vai ter problema no pedal, tá? Quando é um pedal eletrônico, raramente o pedal, eu, na minha opinião, ele é mais robusto, né? Ele é uma coisa mais robusta do que o TBI. E pedal é muito difícil dar problema, mas muito. Mesmo ele ter uma tecnologia de você, que nem eu falei, você acelera, você manda, vai a carga de 80%, rapidamente a resposta é para o módulo, o módulo manda para o corpo de boleiro. Por isso que existe o delay. Muita gente fala, meu carro demora um pouco para responder. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Só, você pode ser que você tire um pouco isso desse delay no remap, tá? Agora é o seguinte, você imagina, é, você pisou, pisou no acelerador, você pisou, vai 65%, rapidamente, ele manda para o módulo, olha, o condutor, pisou 65%, o módulo é um cérebro inteligente, puf, manda para o corpo de borboleta, abre 65%, ele abre, e aí fica toda hora, certo? E nisso tem um delay de um segundo, segundo e meio, mais ou menos. Agora, como funciona quando é um cabo eletrônico, tá? Cabo eletrônico não, um cabo, tá? Que tem alguns aceleradores, por exemplo, uma Tuxo, depende do Gol, tem alguns carros ainda que o i30, que é cabo, né? Você acelera ele, é na hora, você pisou, na hora a resposta é imediata, por quê? Assim que você pisa no acelerador, vem um cabo de aço e tal, e uf, já abre a borboleta dele na hora, e a resposta é imediata, tá? E muitos dos carros linha Volkswagen, tem problema também no chicote, tá? Muita gente condena o coitadinho do corpo de borboleta, por quê? Ele começa a acender PC, 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 perde a celebração, troca o corpo, que não é uma peça barata, e não resolve o problema, tá? Fica persistindo, gente, galera, já peguei de um monte, tá? Já peguei de um monte, vindo de outras oficinas, e o que que acontece? Chicote, embaixo da bateria, ele rompe o chicote ali, liga um no outro, você tem que desmontar o chicote, botar na mesa, fazer um conserto, não é uma coisa tão difícil, de boa, né? Mas muitos não tem esse conhecimento, tá? Então, essa é a diquinha do corpo de borboleta, mais alguma outra dúvida, na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? Fala pra nós aí, se eu tiver alguma outra dúvida, que eu explico pra vocês, a gente tenta, né? Explicar pra vocês aí, e a gente tá localizado em Ribeirão Pires, São Paulo, e aqui embaixo, aqui tá o meu segundo canal, vai lá, galera, dá uma moral pra mim lá, que é o Maicon, o William, tá? Resenha Pura, é o canal de resenha, tá? Você que curte resenha aí, vai lá, dá uma moral pra mim lá, se inscreve, ativa o sininho de notificação, vamos vulgar geral aquele canal lá também, que vocês são fera, bom, lembrando, meu WhatsApp tá aqui pro orçamento, pra fazer um agendamento, pra serviço, tá aqui embaixo, beleza? Galera, um forte abraço, Deus abençoe a semana de vocês, e fui!